Música Programa Cidade Show, oferecimento Aurora Alimentos, Parque Industrial Joaçaba, todo dia, toda hora, tem delícias da Aurora. A loja do óleo, óleo a partir de 11,90 litro e higienização do ar-condicionado grátis. Retífica Scarduelli, retífica de motores leves e pesados. X e Cia, deliciosamente chapecoense. Star, embalagens plásticas. Brumóveis, do seu jeito. Quimisa, produzindo soluções. Fofuxa pijama, vendas no atacado e varejo. Espaço marcenaria, projetos completos e exclusivos. E estofados Tomasi, design e sofisticação com excelente padrão de acabamento. Muito bem, agora dá uma paradinha, porque eu quero fazer o convite a você que está em casa, que está ligado conosco aqui na telinha da Record News, dentro do programa Cidade Show. Há 17 anos, gente, Porto das Águas, aqui em Porto Belo, é sucesso, gente. Olha, é diversão para toda a família, mas quem vai fazer o convite para você de casa é a Renata. Então, sei que aqui já é sucesso e esse ano vai realmente fazer a diferença. Então, é um prazer estar participando do programa Cidade Show. O nosso parque já está em funcionamento há 17 anos. São seis piscinas, adulto e infantil, 17 atrações. São diversos toboáguas de diversos tamanhos. Nós temos o avalanche, que é um halfpipe de 10 metros de altura. Nossa! Descer com boia. Esse ano a gente vai inaugurar um novo brinquedo, que é o Water Ball, né? O pessoal andar sobre as piscinas, com aquelas bolas transparentes, né? Que já está fazendo o maior sucesso na internet, a gente já publicou e o pessoal está bastante interessado, né? Tem perguntado bastante. Como é que funciona aqui? Então, o parque, ele funciona todos os dias, a partir do dia 1º de dezembro, das 10 às 19 horas. Em novembro serão todos os finais de semana e alguns dias durante a semana. Mas o pessoal no site pode consultar o calendário, né? A gente também vai ter um valor promocional nesse período de novembro até metade de dezembro. Além de todos esses brinquedos que eu falei, o parque, ele conta com uma excelente estrutura na praça de alimentação. São nove pontos de alimentação, tem restaurante, lanchonete, petiscaria. Tem tudo. Duas piscinas com bares que servem caipirinha, chope, todos os tipos de drinks. Então, assim, é um lugar maravilhoso para o pessoal curtir, se divertir e ainda passar um dia agradável, né? Aproveitando ali os bares e a gastronomia que a gente tem à disposição aqui. Então, tá aí a dica do programa Cidade Show. O seu verão diferente, sabe aonde? No Parque Aquático Porto das Águas. Aqui em Porto Belo. Vem pra cá! Olá, Santa Catarina. Somos a Agrobaíto e estamos há 13 anos atendendo a região. Venha nos conhecer. Oferecemos grande variedade de rações, medicamentos, acessórios, ferragens, material de pesca e consultório veterinário. Estamos em três endereços para melhor atendê-los. Na descida do Morro de Bombas, no centro de Porto Belo e aqui na matriz do Perequê. Então você já sabe, bom atendimento, qualidade e o melhor preço, você só encontra aqui na Agrobaíto. Venha nos visitar! Há 30 anos no mercado, o Grupo Bucal e Total se tornou referência regional em clínica odontológica, oferecendo tratamento em diversas áreas, sempre inovando com qualidade e excelência, recuperando e promovendo a saúde bucal de seus pacientes. Clínica Odontológica Bucal e Total, fone 473369-5959 em Porto Belo. Estou aqui convidando você e sua família para vir passar suas férias de dezembro na Pousada Aragua, município de Bombinhas. A Pousada Aragua que nós temos para oferecer piscina, tem churrasqueira, cadeira de praia, guarda-sol, vigia, tem um café super legal para você aproveitar. E é isso aí, Pousada Aragua, praia de Mariscal, Bombinhas. Oi Santa Catarina, somos da Carmel 8 Imóveis de Bombinhas e estamos aqui para te convidar para conhecer as melhores opções de investimentos em imóveis. Segurança e rentabilidade só na Carmel 8 Imóveis. Venha nos visitar! Somos a imobiliária Rota do Sol da cidade de Bombinhas. Temos as melhores opções de hospedagem, casas, apartamentos lindíssimos na beira-mar. E para você investidor, temos as melhores ofertas em lançamento, direto com as construtoras em até 60 meses. Imobiliária é Rota do Sol! Olá Santa Catarina, somos a Licurana Imobiliária. Convidamos você a passar as suas férias em Bombinhas. Temos apartamentos e casas nas melhores praias, com todo o conforto e segurança que você merece. Aqui você também encontra uma ampla carteira de imóveis à venda. Imóveis decorados, bem localizados e prontos para desfrutar com a sua família. Para você investidor, ótimas opções na planta, com novidades de futuro lançamento na beira-mar do centro de Bombinhas. Venha conhecer Licurana Imobiliária. Olá Santa Catarina, somos o Hotel Morada do Mar e estamos aqui para convidá-los a passar suas férias aqui em Bombinhas. O nosso hotel oferece, além dessa maravilhosa vista para o mar, um serviço de café da manhã, camareira, serviço de praia, cadeiras, guarda-sóis. É só chegar, estacionar o carro e esquecer de tudo e aproveitar essa maravilhosa praia. Faça suas reservas no Hotel Morada do Mar, venha passar aqui, há melhores férias da sua vida, revelião, a temporada toda. Esperamos vocês nesse lugar maravilhoso, aqui no Hotel Morada do Mar. A pousada Tortuga do Mariscal está localizada entre a praia do Mariscal e do Canto Grande, em uma das regiões mais privilegiadas de Bombinhas. Conta com uma completa infraestrutura, planejada para que você e sua família consiga relaxar, descansar e desfrutar das belezas da região. Então, ligue agora mesmo e faça sua reserva. Pousada Tortuga do Mariscal, fone 4733934559. A pousada Rota do Sol está localizada no centro de Bombinhas, a 100 metros da praia. Possui suítes equipadas com ar-condicionado, televisão, cama box, frigobar, sala de jogos, sala de TV e piscina. Além de oferecer café da manhã, cadeira de praia, guarda-sol e ótimo atendimento, para que você e sua família desfrutem suas férias com todo o conforto. Se preferir, a pousada oferece também chalés de dois e três quartos equipados com cozinha. Venha para a pousada Rota do Sol. Suas férias no Paraíso. Olá, Santa Catarina. Somos da Vila de Zimbros, casas de aluguel no município de Bombinhas. Nós temos sete casas de frente para o mar, todas as casas equipadas, com ar-condicionado, cozinha completa. Nós temos estacionamento, que fica embaixo das árvores, no nosso terreno todo arborizado. Aqui na Vila de Zimbros, casas de aluguel. Faça sua reserva, hospede-se conosco. Aqui, a casa é sua. Convido você para acessar o melhor site de compras do sul do país. Aqui você vai encontrar as melhores condições nas compras de ar-condicionado e eletrodoméstico. Acesse brisamareletro.com.br Acesse agora brisamareletro.com.br Vem pra cá! Olá, hoje eu vou te apresentar uma das mais completas marinas de Santa Catarina, a Marina Terra Firme. Com vagas cobertas e descobertas para jet skis, lanchas e veleiros e acesso facilitado pela BR-101, a Terra Firme conta com instalações aptas a receber visitantes, portadores e necessidades especiais. Estacionamento, loja de conveniências, espaço no pescador com churrasqueira, excelente calado, rampa de acesso, coitas e trapiche e completo serviço de limpeza e conservação, incluindo cabines, porões e motores. E está em São Miguel, em Biguassu, próximo aos principais destinos de navegação, como a ilha de Anhato Mirim, Praia do Tinguá, Jurerê Internacional e da Ponte Ercílio Luz, que fica a poucos minutos ao sul. Venha e traga sua embarcação. A Marina Terra Firme está esperando por você. Para retificar o motor do seu veículo, seja ele automóvel ou caminhão, confie em quem já está há 34 anos no mercado. Venha para a Retífica Escarduelli. Aqui você tem retífica, montagem de motores e serviços de bomba injetora feitos por profissionais especializados com equipamentos de ponta e com as melhores condições de pagamento. Retífica Escarduelli. Rua Dom Pedro II, em Capoeiras, ao lado da Vinox Tramontina. Fone 48-3244-1100. Muito bem, dando sequência aqui no programa especial pela Record News para todo o estado de Santa Catarina, no programa Cidade Show. Claro que a gente está apresentando para vocês as praias de Santa Catarina. E aqui em Bombinhas, gente, nós encontramos um lugar maravilhoso, praia realmente única e uma pousada na frente do mar. E eu estou aqui com a Thaís e o seu João, que são proprietários. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada. É isso mesmo. Aqui a gente tem uma praia super limpa, né? Muito segura, cheia de guarda-vidas. Então é um lugar ótimo para vir com a família, descansar. É bem tranquilo. É bem gostoso aqui. Legal. Ô, seu João, tem um diferencial aqui que realmente essa praia é maravilhosa. É uma praia que o turista vem, o turista aprova. A Praia Dom Mariscal, ela é uma praia praticamente 100% correta. É a única praia de Santa Catarina que não recebe água doce. 100% pura. Água e areia. Nossa, gente. Então tá aí, ó. Bom, é que bombinhas encantam, né? O turista encanta todos, né? Sim, a praia de bombinhas todas são lindas. É... Muito próprias para banho, né? Todas. E a Praia do Mariscal é uma praia com fluxo reverso. Então isso significa que as impurezas, elas são removidas da praia pela própria corrente das águas. Olha só, hein? Tá aí, ó. Aula de geografia e tudo mais, né? Mas é o seguinte, pra você que está em casa, pra você que está ligado, também nós vamos dar a dica de uma hospedagem que é a hospedagem... Pousada Águas do Mariscal. Fala pra nós aí, Thais. Convida o pessoal. Então, a nossa pousada, né? Ela tem suítes com hidromassagem. Daí tem todas elas, tem barcozinho americano com duas bocas de gás, frigobar, microondas. Ela é uma suíte bem completa, assim, pra quem quer vir descansar mesmo é ótimo. Infraestrutura, além de estar a um passo do mar, também tem piscina, é isso? Claro, a gente tem piscina com cascata ainda, pra ser mais relaxante ainda. Área de lazer. Sim, a gente tem uma sala de estar com sinucas, né? Bem legal. Bom, tudo isso você vai encontrar aonde? Na pousada Águas do Mariscal. Mas a Praia do Mariscal você tem uma opção de hospedagem. Sim, a pousada Águas do Mariscal oferece suítes com hidromassagem, café da manhã, estacionamento, Wi-Fi, já incluso na diária. Tá aí. Melhor. Você pode até pagar em até... Doze vezes sem juros. Tudo isso... Na pousada Águas do Mariscal. Aproveite. Vem pra cá. Olá, Santa Catarina. Somos do IASG de Blumenau. E convidamos você para visitar nossa escola, onde você terá a oportunidade de conhecer nossos cursos e diferenciais. Inglês, espanhol, alemão, para todas as faixas etárias. Além dos nossos cursos regulares, também oferecemos inglês para negócios e intercâmbios. Com professores dinâmicos e qualificados para oferecer a você o que tem de melhor em cursos de idiomas. Nosso papel é formar cidadãos do mundo. Venha nos visitar. IASG, você cidadão do mundo. Olá, Santa Catarina. Nós somos o Bier Vila. Estamos aqui em Blumenau, dentro do Parque Vila Germânica. Queremos deixar aqui um convite todo especial para vocês, para conhecerem a nossa cidade, para conhecerem a nossa vila e passar momentos agradáveis aqui no Bier Vila, onde contamos com mais de 30 tipos de chope, além de mais de 300 rótulos de cerveja. Temos também uma culinária excepcional e eu tenho certeza que vocês irão adorar. Venha nos visitar aqui no Bier Vila, na Vila Germânica. Venha para cá! Queremos convidar vocês a conhecer a nossa casa e nossos hambúrgueres. Temos uma ampla variedade de hambúrgueres, todos eles feitos no estilo americano. Também temos uma ampla carta de drinks, coquetéis e sobremesas. Estamos localizados na rua Chile, número 253, Ponta Aguda, em Blumenau. Temos um amplo estacionamento, oferecemos espaço kids, temos uma novidade que é o cardápio digital, trabalhamos só com sofás, você vai se sentir em casa. Todos os domingos temos nossa novidade, que é a rodinha de mini hambúrgueres, sobremesas e batatas. Estamos esperando por vocês, aqui na hambúrgueria Barbequil, em Blumenau. Olá Santa Catarina, somos a OMA, construtora e incorporadora. Estamos há 15 anos no mercado, atuando na construção civil aqui em Blumenau. São 18 obras entregues, mais de 700 unidades residenciais e comerciais. Este ano, a OMA, construtora, está com mais dois novos lançamentos para você de Blumenau e região. Conheça a OMA, construtora e se surpreenda com o nosso produto. OMA, construtora e incorporadora, sua conquista é nossa conquista. Somos da Ferrovia, somos uma empresa que comercializamos perfis, chapas, tubos, telhas de aluzinca, aquela telha que cobre o galpão, que todo mundo conhece. Estamos aqui oferecendo para você um produto de ponta, com qualidade, com excelente entrega e pensando em você, cliente. Conheça a linha de produtos da Ferrovia Comércio de Ferro e Aço. Olá Santa Catarina, somos a Agropecuária Cardial aqui de Gaspar. Há 26 anos atuando no mercado agropecuário e pet. Aqui você encontra de tudo, como banho e tosa, farmácia veterinária, camping pesca, máquinas e ferramentas, floricultura e contamos com uma linha completa de nutrição animal. Clínica veterinária com procedimentos clínicos e cirúrgicos e uma gama completa de acessórios para o seu pet. Agora, revendedor autorizado e estilo. Você de Gaspar e região, estamos à disposição para lhe oferecer o melhor atendimento. Aqui, na Agropecuária Cardial. Somos a Círculo, aqui da cidade de Gaspar. Queremos convidar você, que é artesã ou gosta de artesanato, para conhecer nossos produtos, que há 80 anos se transformam em renda para famílias de todo o Brasil. A Círculo busca trazer para o mercado de artes manuais inovação para crochê, tricô, bordado, patchwork e uma linha completa de acessórios. Você precisa conhecer nosso último lançamento, o fio que leva o nome da técnica Amigurumi. Com este fio, você pode confeccionar bichinhos de crochê que podem complementar a renda ou presentear uma pessoa especial. Círculo, há 80 anos buscando inovações para você. Olá, somos da Coratex, empresa catarinense com 22 anos de atuação na cadeia Têxtil, fornecendo corantes e auxiliares Têxtiles. Você, empresário que quer conhecer um pouco da nossa empresa, acesse as nossas páginas sociais. Coratex, tecnologia em corantes e auxiliares Têxtiles. Estamos aqui na Mandioque, que oferece a você a qualidade e o diferencial em produtos, sempre inovando no mercado. Por exemplo, com a nova embalagem da tapioca, que é sucesso, tanto doce ou salgada. Mas eu quero dar a dica para você que está em casa de qualquer cidade de Santa Catarina. Procure os produtos Mandioque mais próximos da sua residência. E a você que é proprietário de redes de supermercados, confeitarias, hotéis ou pousadas, tenha os produtos Mandioque aí no seu estabelecimento. Eu tenho certeza que será um grande sucesso. Faça como eu. Aproveite, se delicie. Procure os produtos Mandioque, feito para você. Olá, povo de Santa Catarina. A gente convida a todos vocês para virem a Serra Gaúcha, visitarem Gramado, Canela, Nova Petrópolis, e passarem aqui na Hall of Móveis, e conhecer móveis rústicos, móveis em madeira maciça, móveis para jardim, piscina, móveis para interiores. A gente fabrica também sob medida, entregas em todo o Brasil, móveis em demolição, móveis em madeira maciça. É aqui na Roll of Móveis, em Gramado. Olá, Santa Catarina. Eu sou o Ronald de Concórdia, sou cabeleireiro há 27 anos. Convido vocês para conhecer meu novo espaço. Quando passarem por Concórdia, venham conhecer meu espaço aqui. O Ronald Hair Fashion, que está no Concórdia Shopping, ele está para atender homens, mulheres, crianças. Eu estou aqui para atender você. Busco novidades e sofisticação para vocês. E quero falar para vocês, cabeleireiros, também. Quando vocês precisarem de aperfeiçoamento profissional, eu também trabalho muito com desfile, eventos de noivas, aperfeiçoamento de cabeleireiros, treinamentos. Então, quando vocês quiserem fazer um treinamento profissional, podem me procurar. O Ronald Hair Fashion espera por você. Com modernas máquinas na linha de extrusão e impressão, e utilizando matéria-prima virgem e reciclada, a Star Embalagens oferece um grande mix de embalagens plásticas, que atende às mais diversas necessidades. São inúmeros tamanhos e modelos de embalagens inteligentes, que fazem a diferença na apresentação de seus produtos para o consumidor final. E toda essa qualidade e variedade vem aliada a um preço competitivo. Star Embalagens. Fone 49-3324-7759, em Chapecó. Fone 49-3324-7759, em Chapecó. Sabe por que a loja do óleo é a melhor opção para você trocar o óleo do seu carro? Essa é fácil, porque trabalhamos com produtos de qualidade. Porque os nossos clientes sempre ganham um brinde especial. Porque aqui nós cuidamos bem do seu carro. Porque aqui você ganha a higienização do ar-condicionado. É porque nós sabemos o óleo certo para o seu carro. É porque nós temos os melhores preços da cidade. Olha só! Óleo 20,50, só R$ 12,90 o litro. E a Granel, R$ 11,90. Vem para a loja do óleo. Aqui você vai ser sempre bem atendido. A loja do óleo. Leoberto Leal Barreiros. Muito bem, agora eu estou aqui na Marmoraria Florianópolis para dar aquela dica para você que está construindo, reformando ou simplesmente quer dar uma repaginada nos seus ambientes. Dê uma passadinha aqui na Marmoraria Florianópolis. Aqui você vai encontrar as últimas tendências em pedras, mármores, granitos, quartos, pedras translúcidas, né? Que deixam o ambiente com um requinte assim, todo especial. Você vai encontrar aqui na Marmoraria Florianópolis com um precinho pequenininho e as melhores condições de pagamento do mercado. e você vai realizar o sonho de ter aquele ambiente requintado que você merece com todos os cuidados, né? Que só os profissionais da Marmoraria Florianópolis conseguem executar. São profissionais de muitos anos que vão deixar o seu ambiente como você sempre sonhou, ok? Marmoraria Florianópolis. Fica aqui na SC401, bem pertinho do trevo de Jurerê. Vem para cá. Precisou de chapas de aço carbono, inox ou alumínio com cortes e dobras especiais e com precisão? Fale com a Metal Porto. Há mais de 20 anos no ramo, a Metal Porto dispõe de equipamentos de última geração, como dobradeiras, guilhotinas, calandra, plasma oxcort e laser, que proporciona alta velocidade e precisão, permitindo assim uma entrega mais rápida e com muito mais qualidade. Chapas de aço carbono, inox ou alumínio com cortes e dobras especiais e com precisão é com a Metal Porto. Rua Arnold Schlemper em Palhoça, Fone 48386-8400. Problemas de audição? Escuta, mas não compreende o que as pessoas dizem? Então procure a Clínica Auditiva de Brusque. A Clínica Auditiva de Brusque trata problemas na fala, realiza teste na orelhinha e vende e faz manutenção em aparelhos auditivos. Não deixe o tempo passar, ligue e marque uma avaliação. Clínica Auditiva de Brusque, Rua Pastor Sandresc, número 149, no centro de Brusque, Fone 473351-1546. Clínica Dr. Paulo de Oftomologia em Brusque. Contamos com consultórios básicos para consulta em oftalmológica, exames complementares diversos, praticamente todos existentes hoje dentro da oftalmologia, lasers para aplicação em oftalmologia e além de um centro cirúrgico para a realização de microcidia dos olhos. Para você que colocou lente de contato e não se adaptou, tem um serviço bem bacana para você aqui na clínica. Sem dúvida, a adaptação de lente de contato é um procedimento médico, médico oftalmologista, e estamos preparados aqui para poder desempenhar todo o papel como médico oftalmologista nessas situações. Venha conhecer a Clínica Dr. Paulo de Oftomologia. Qualidade e eficiência, cuidando da saúde dos seus olhos. Olá Santa Catarina, somos a Espaço Marcenaria. Fabricamos móveis sob medida, atendendo o mercado de Brusque e região. Nossa empresa preza pela qualidade no acabamento, com profissionais capacitados, desde a elaboração do projeto, passando pela qualificação na produção e excelência na montagem final. A Espaço Marcenaria se destaca pelo diferencial no atendimento e na elaboração de projetos completos e exclusivos. Nos visite pelas redes sociais e conheça mais de perto o trabalho que podemos lhe oferecer. Olá Santa Catarina, somos da Estofados Tomasi de Brusque e produzimos sofás há mais de 20 anos com qualidade e acabamento. Nós trabalhamos com madeira de eucalipto, percintas elásticas, molas ensacadas, espuma certificada, tecidos importados e de ótima qualidade. Você, lojista, seja parceiro da Estofados Tomasi. Possuímos logística própria com entrega para toda Santa Catarina. Acesse o nosso site, entre em contato e conheça toda a nossa linha de produtos da Estofados Tomasi. Somos da Camiseria Laura Catani e estamos convidando todos vocês para vir conhecer a nossa loja na FIP. Temos produtos masculinos, temos também camisas femininas, camisas executivas. Queremos convidar vocês para que venham comprar, conhecer nosso produto. Temos certeza que vocês irão sair dali satisfeitos. Você que é um executivo, terá camisa, terá ternos, terá gravatas. E você também, quando quiser ir para a praia no final de semana, quiser ficar bem à vontade, venha na Camiseria Laura Catani que você vai encontrar o que você procura. E hoje nós iremos conhecer a loja... Breze Pijamas. Onde você encontra muitas variedades. O que as pessoas encontram aqui na loja? Aqui todos os tipos, feminino, masculino, adulto, infantil. Quer dizer que a coleção Verão já está disponível para você atacadista, é isso? Sim, já estamos com todos os modelinhos da coleção. Não fica somente em pijamas, tem outros produtos também, né Monique? Sim, temos os chinelinhos, as pantufas, tem as necessaires, tapa-olho. Para você aqui na Breze Pijamas, aqui no Stop Shop. Venha, esperamos por você! E aí Come on, come on, come on, come on, come on... Olá Santa Catarina! Somos a Fofucha Pijamas, aqui na cidade de Brusque, localizada no Shopping Fipe. Temos duas lojas para estar atendendo você, nosso cliente de varejo, cliente de atacado, revendedor. Venha nos conhecer! Trabalhamos com ótimos produtos, pai e filho, mãe e filha. Nosso diferencial é alta qualidade e acabamento, pijamas de microfibra, com ótima aceitação e ótimo valor de venda. Fofucha Pijamas, esperamos você, nosso cliente! Fofucha Pijamas, vem pra cá! A Pengir Malhas está há 23 anos no mercado, produzindo mais de 130 tipos de tecidos. Com mais de 40 representantes em todo o território nacional, oferece as linhas básica, fitness, esportiva, lingerie e modinha. Tudo à pronta entrega, com grande variedade de cores e padronagens e com preços muito competitivos. Visite o site pengir.com.br, faça um cadastro e surpreenda-se com a variedade de nossos produtos. Pengir Malhas. Pengir Malhas. Pengir Malhas. Penir Malhas. Então, gu alas. Vamos lá. Então, gu alas. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.